Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui no rancho e já já vou fazer um churrasquinho com o meu pai aqui, tá ligado? Naquele pique. E vamos que vamos, rapaziada. E bom domingo a todos aí, beleza? Fazer aquele churrasco, naquele modelo, vocês sabem qual que é. E em 3 segundos eu vou acender uma churrasqueira. Vocês vão ver como, rapidão, beleza? Segue o vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você não for inscrito e vamos pra cima, rapaziada. Tamo junto. Que vista, hein? Sol que bate de cheio, velho. Cara. Olha aí. Antes que o negócio, vamos começar o trâmite. Quer ver como que acende uma churrasqueira rapidinho? 3, 2, 1, rapidão, é. Parou. Peixinho assado. Vai ficar top de peixinho assado. Olha o que você viu, ele acendeu rapidão, mano. Estamos aqui no rancho. Sombreira, da hora. Ele vai embora a uma hora, não vai? Ele tá falando que é uma hora que ele ia. Isso aí, não. Tá morto, Nils, tá morto. Vamos fazer piscinho pro cachorro aqui. Vamos fazer piscinho pro cachorro ali. Temperou aí já? Temperou? É. Acho que não, hein? Será que gruda? Ah, sim, se gruda. É? Deixa o papel alumínio colocar em cima, né? Hum, cheirinho da barra, né? Verdade, né? Acho que tem papel alumínio aí, não tem? Tem? Tá caldo. Temperado sobre o alumínio, tá pro chão. Aí ele coloca ali, aqui, aqui. Calma. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL